Eu vou pegar minha viola, eu sou um negro cantador, a negra canta desde rola, é na Senzala do Senhor, eu, 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 vou tocar fogo no engenho, meu pai, eu vou, a outro negro Apanhou, mas canta aí, negro na cor, 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 irmãos, irmãs, assuma a sua raça, assuma a sua cor, Essa beleza, negro ou louro, quem criou, vem pro quilombaxé, dançar o nagô, todos unidos no só pensamento, levando a origem desse carnaval, nesse passo colossal, pra denunciar o racismo, contra o apartheid brasileiro, 13 de maio não é dia de negro, 13 de maio Colofé, 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 Olorum, quilombaxé Colofé, 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 Olorum, quilombaxé